Vem a você é difícil demais, se você fosse impassionado, eu iria mais Conquistar você é difícil demais, se você fosse impassionado, eu iria mais Vem a você é difícil demais, se você fosse impassionado, eu iria mais Vem aí, meu irmão, só Salve, salve, Flaviano Salve, salve, Lelinho, eu vou da cor Eu quero uma graça especial, exclusiva ao pessoal de Curaçana, Bahia Vendo, faz tanto tempo, eu vejo as roupas do teu corpo e sigo ousa passear Vendo, o teu cabelo ao vento, me engrantece, me enobrece, me enobrece, me deixa assim Tomar vontade, o teu cabelo ao vento, me engrantece, me engrantece